Se você entrou nesse vídeo e gosta do Fortuny Webit assim como eu, sim pessoal, eu gosto muito do Fortuny Webit, esses lotes. Só que não é tão simples assim. Eu fiquei por muito tempo empatando ou até mesmo perdendo sem entender como é que funcionava um pouco a coisa. E de tanto pesquisar e de tanto testar, eu descobri uma estratégia que tá funcionando pra mim. Então só por isso, eu já mereço o teu like, fica comigo até o final do vídeo, que eu vou te dar, digamos assim, a faca e o queijo, a estratégia completa pra você também. Tanto que eu vou deixar aqui os comentários liberados pra te colocar aqui qual foi o teu resultado, pra obviamente a gente compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Bom, eu não sei se você, mas eu gosto muito dos slots, né? Nesse caso a gente tá falando do Webit e eu via grandes pessoal aí do mercado, inclusive em canais grandes aí mostrando, né? Aqui veio, digamos assim, ali tendo resultado. E eu não tinha resultado algum, máximo empatava ou perdia. E eu me perguntava, tá, mas se eles têm resultado, eu também posso ter. Claro que no meio disso eu vou te dar uma dica importante. Seja maior de 18 anos, use dinheiro do seu entretenimento, né? Você tem que ter inteligência emocional. E isso já é meio caminho andado pra você ter sucesso aí nos slots e no Fortuny Webit. Mas não para por aí. Muitos falam de plataforma nova e eu até duvidava, participei aí de várias salas de sinais, algumas determinando horários. Um pouquinho de sucesso, mas nada parecido com o resultado que eu tô tendo agora. Por quê? Sim, eu encontrei uma plataforma, só que tem um esqueminha aí. Tem que ser a plataforma séria, obviamente que eu te deixei ela aqui no site. Tu vai fazer um cadastro nela, mas olha a dica, tá? O algoritmo dela, ele tem um bugzinho aí. Tu vai fazer um cadastro novo. Porque ele entende que tu veio pra fazer parte da família e mais do que isso. A própria plataforma precisa de um número de pessoas entrando para o Fortuny Webit. Assim, ela vai ter aí um grande prêmio dos criadores aí do Fortuny Webit. Tu tá entendendo o que que ela fez? Ela resolveu aí aumentar os bônus e facilitar quem gosta do Fortuny Webit. E aí eu vim passar isso pra você. Eu te desafio a colocar nos comentários aí como é que foi. Olha o que que tu vai fazer. Entrar na plataforma, se cadastrar como se fosse qualquer outra, fazer o seu primeiro depósito antes de abrir o teu Fortuny Webit. Tu vai navegar um período dentro da plataforma conhecendo. O próprio algoritmo já vai entender que tu veio pra fazer parte dessa família. Isso mesmo, que tu veio pra ficar. E tu vai colocar aqui nos comentários pra gente compartilhar com mais pessoas essa estratégia que tá me dando resultado. Até mais! E aí E aí E aí E aí